Já faz algum tempo que tenho procurado um poema perdido na cidade. Sonhei em encontrá-lo, quem sabe numa esquina, talvez num sinal fechado. Ou por que não, naquela flor que nasceu, sem ninguém avisar, na frente daquela casa abandonada. Tenho procurado esse poema há algum tempo. Se você puder observar por onde você anda, se você puder observar os caminhos que você faz no seu dia a dia, talvez você me ajude a encontrar esse poema perdido em algum lugar.